O Superior Tribunal de Justiça é competente para processar e julgar, originariamente, mandado de segurança contra ato de órgão colegiado presidido por ministro de Estado. Analisando a questão, você responde, verdadeiro ou falso? O gabarito é falso. Súmula 177, STJ, o Superior Tribunal de Justiça é incompetente para processar e, julgar, originariamente, mandado de segurança contra ato de órgão colegiado presidido por ministro de Estado.